Entre os dias 23 e 25 de junho, aconteceu em São Paulo o Festival Interlagos, o maior festival de motocicleta do Brasil. E a Surrai Seguradora foi a patrocinadora master deste grandioso evento que atraiu amantes de motocicletas do Brasil e do mundo. A companhia premiou com ingressos VIP os corretores que mais venderam seguros para motos em uma ação que visava incentivar a venda de seguros. Estamos aqui com patrocinadores oficiais para receber tantas pessoas físicas, jurídicas, corretores de seguros, parceiros e todos aqueles que gravitam nesse ecossistema, nessa comunidade tão inclusiva como Duas Rodas. Fizemos uma campanha importante, uma ação comercial, onde os corretores participaram, foram contemplados com o desafio de trazer seguro novo. Nosso grande foco é a inclusão do seguro. Nosso grande foco é trazer oportunidade para que as pessoas contratem a sua proteção. Agradecer a presença de todos aqui no nosso evento, os corretores que vieram nos prestigiar e também agradecer os corretores que participaram de uma ação que nós fizemos. E essa ação realmente foi um sucesso. Todos se engajaram, muitos corretores passaram a vender moto e realmente a ação foi um sucesso. Então você, corretor, que tem a Suhai no seu portfólio, amplie seu portfólio de clientes. Ofereça seguro àqueles que imaginam não poder ter. Aqueles do carro antigo, do carro mais velhinho, com mais de 5, mais de 10 anos e todos os clientes de moto que vocês tiverem. A Suhai na moto é líder, a gente sabe fazer isso muito bem. A importância de ser patrocinadora desse evento, de estar aqui hoje com os corretores, comemorando a entrega dessa campanha com eles tem sido muito gratificante. Trazer o nome da nossa marca aqui para a Interlagos, que é o nosso mundo, o mundo de motos. Durante o evento aconteceram diversas ações no estande da Suhai, como um espaço de game, pilotagem de mini protótipos de motocicleta e uma sessão de bate-papo e autógrafo com Pipe Barrichello, piloto da Stock Series patrocinado da Suhai. Além disso, foram exibidos os 10 grafites selecionados do concurso Na Rua com a Suhai, onde as palavras-chave foram proteção, mobilidade, aceitação, inclusão, acesso, pertencimento e espaço urbano. A gente participou de uma campanha e eu ganhei esse ingresso nesse evento, nesse camarote maravilhoso, nesse evento de duas rodas que a Suhai está patrocinando, fazendo a segurança dos nossos clientes. Nossos clientes, a gente tem uma vasta gama de clientes que fazem seguro de moto e a Suhai está sempre presente. Suhai, muito obrigada, viu? Eu estou aqui para agradecer primeiramente a Suhai pela campanha que foi feita, que isso é um incentivo muito grande para nós corretores, que nos ajuda e incentiva a vender mais, né? Agora que a Suhai é uma seguradora maravilhosa, ela é imensa, é voltada para motos, carros, caminhões. Então eu só tenho que agradecer mesmo, em nome da corretora, esse incentivo, essa ajuda, esse evento brilhante, lindo que está acontecendo aqui em Interlagos. Para coroar a premiação dos corretores ganhadores da ação de vendas, exclusivo de Fernando e Sorocaba, com seu novo show, Isso é Churrasco!